Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Eu vou abrir a caixinha que chegou pra mim. Ela chegou hoje no meio-dia, mas não me deu tempo de abrir, então eu vou abrir agora à noite. Chegou várias suculentas novas pra mim e eu quero mostrar como elas vêm embaladas e quais eu comprei. Não sei se eu vou lembrar o nome de todas, mas a que eu lembrar eu vou mostrando e falando. Eu comprei lá na Duda. Ela vende suculentas, ela tem uma estufa. Ela é lá de Joinville. É muito bom os preços dela, tem uns preços baixos e vale a pena comprar. Então, vamos abrir. Ela vem bem embaladinha, olha. Vamos ver como ela tá assim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, ninguém. Essa, se eu não me engano, é essa que eu esqueci, não vou lembrar. Qual é essa? Vamos para a próxima, quando eu lembrar eu falo que é o nome daquela. Essa é a próxima, ela chega assim murchinha porque lá é desidrato para não acontecer delas melarem, não chegarem até vocês. Vamos para a próxima. Essa daqui é a cancã. Eu vou abrir todas, daí depois eu venho mostrando para vocês todas elas, senão o vídeo vai ficar muito louco. Então, já desembalei todas e foram todas essas aqui que vieram. Olha a caixinha aqui, que eu abri ela. Essa daqui é a Pink Trompete. Essa é a Afterglow. Essa eu acho que deve ser a Morane, mas não tenho certeza. Essa daqui é a Sarah. Essa eu não sei ainda. Essa também, eu não sei, me parece ser nenhum Break or Upwaves. Essa é a Madiba. Essa é a Fantastic Funtami. Essa daqui é a Columela. Essa já de Variegata. Essa aqui eu não sei ainda. Essa também eu não sei. E essa também eu não sei. Essa é a Mona Brasileira. Essa é a Mona Brasileira. Essa daqui é a Supervivum Gigante. Essa daqui é a Nauziberiana. Essa é a Colorata Taupata. E essa é a Iqueveria Canca. Então, foram essas que eu comprei dela. Compensa muito comprar dela. Pois a Pink Trompete. Ela normalmente é de R$ 70,00 a R$ 80,00. Lá por isso a R$ 7,00. Essas outras são muito baratas também. Gosto muito de comprar lá. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E fiquem todos com Deus.